Os períodos de reajuste de valores chegaram e o do aluguel é um dos mais temidos. Veja agora no Dei Valor em quanto está a inflação acumulada para o aluguel e tenha noção do quanto pode vir o seu reajuste. Bora lá! O fim de 2022 está próximo e é bom já começar a preparar os bolsos para o início de 2023 e os famosos impostos de época. Além do IPTU, IPVA, matrículas e outros mais, temos ainda os reajustes. E o do aluguel é aquele, um dos mais temidos. Nos últimos anos, muitos contratos de aluguel de imóveis foram repactuados, já que por conta da pandemia, o índice IGPM, que era o mais habitual para definir os reajustes, se tornou enviado. Muitos inquilinos pediram e os proprietários precisaram atender e passou a se utilizar o índice geral de inflação, o IPCA. Se o seu contrato de aluguel tiver o reajuste por IGPM, boas notícias! Esse indicador registrou deflação de 0,56% em novembro, após já ter caído 0,97% em outubro. A chamada inflação do aluguel acumula alta de 4,98% em 2022, faltando um mês para o fechamento do ano. Vale destacar que o IGPM, mesmo sendo conhecido por inflação do aluguel, ele é calculado acompanhando custos de produtos primários, como as matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Além da variação de preço ao consumidor. O que mostra que esse índice vai muito, mas muito, além de aluguel. Mas se o seu reajuste de aluguel não envolve o quanto variou o valor no mês do ferro e do aço ou do custo logístico do país, e passou a ser calculado pela inflação oficial, o IPCA, então fique atento. O índice de preço que define a inflação nacional registra um percentual de crescimento de 6,47% no acumulado entre janeiro e outubro de 2022. Em novembro, o índice prévio da inflação, o IPCA 15, mostra alta mensal de 0,53%. Em resumo, os locatários de imóveis devem ter um reajuste em 2023 menor do que o que foi em 2022, já que no ano passado o IGPM fechou em alta de 17,78%, enquanto o IPCA fechou um pouco acima de 10%. Gostou de saber essas informações? Pois deixe o seu like, compartilhe com os amigos que alugam imóveis e também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Conto com a sua audiência no próximo episódio do Dei Valor. Tchau, tchau.